Esqueceu de um detalhe curioso da sua trajetória, que você começou a ganhar público no Snapchat. É verdade. É curioso isso. É curioso. Antes de ir pro YouTube. É velho. É. Não, a gente... Quando eu comecei no... Foi? Foi no... Então, a gente tem essa briga até hoje, a gente não sabe se o Snapchat veio antes do YouTube. Kaique vai dizer que veio antes. O de vocês, né? O meu, né? O dela, eu nem fiz o Snapchat. É. E aí, eu dividi a rotina no Snapchat, igual eu faço mais ou menos com o Instagram hoje, só que hoje tem um pouco mais de processos, né? E aí, eu dividia conhecimento, falava de coisas lá e consegui ganhar alguns seguidores, né? Não era muita coisa, mas para os níveis de uma pessoa que não era conhecida, era bastante, sei lá, 300 seguidores, 300 pessoas assistindo diariamente você e a sua rotina. No Snapchat, isso era muito. Eu lembro dos 500, né? Porque teve um dia que ela chegou e eu falava, isso é perda de tempo, larga esse negócio. O Bruno tinha ciúmes do Snapchat. Que besteira, né? Vai escrever para o site. Vídeos de 10 segundos, isso não vai te agregar em nada. Não, mas não era isso. É porque quando você produz conteúdo, você tem que consumir conteúdo, senão você não consegue produzir. Você tem que se inspirar em pessoas, copiar pessoas, entender como... Pegar ideias. Pegar ideias. Comer aquilo, beber aquilo. Você tem que consumir conteúdo. Então eu consumia bastante também, para poder eu conseguir fazer o Snap. E o Bruno tinha muito ciúmes, porque gastava bastante tempo. É, era o dia todo pendurado no celular. Hoje ela briga comigo que eu fico o dia todo pendurado no celular. Não, o Bruno é muito pior hoje em dia. Nessa época eu brigava com ela, eu falo, pô, larga esse celular. E isso aí está perdendo tempo. Aí teve um dia que ela me mostrou, vê se isso aqui é perda de tempo. E tinham 500 pessoas assistindo ela. E talvez quem esteja vendo a gente, pensa, pô, 500 é nada. Só que 500, eu pensei em 500 homens parados na minha frente assim, que era o quartel onde eu servia na época, tinha uns 180. Então era três vezes o meu quartel, né? Já era difícil pra caramba, né? Era muita gente. Aí eu falei pra ela, nossa, 500 pessoas. Eu pensei, 500 pessoas pagando 2 mil num produto dá um milhão. Mas não vai ser 500, daqui a pouco tem mil. Mil pagando mil dá um milhão. Então era só um jogo de números, eu falei. Esquece o site, foca em Snapchat. O site é perda de tempo. O meu mérito foi esse. Eu mudo de ideia rápido quando eu vejo que estou errado. Maravilhoso, maravilhoso. O burro é aquele que vê que está errado e continua mantendo a mesma ideia. Tem o pessoal que fala assim, ué, mas antes você tinha tal opinião. É, eu mudei. Eu vi que eu estava errado. Você quer o quê? Mantém a opinião antiga sabendo que eu estou errado? Não. Ela me provou por A mais B. Isso aqui vale a pena. Eu falei, então agora você foca nisso. Esse é o seu trabalho. Não precisa ganhar dinheiro agora, porque eu ganho dinheiro. Ganha público. A gente teve bastante vantagem em relação a isso, porque eu tinha um patrocinador, que era o Bruno. Depois eu tive ela me patrocinando na rede social. Por muito tempo eu trabalhei de graça, porque essa é a internet. Para quem está começando, acredite, você vai trabalhar muito de graça. Tem muita gente hoje que começa e ganha dinheiro, ok. Mas a maior parte das pessoas vai trabalhar de graça por muito tempo. Sim. E é esse o deal. É isso. Não tem... Não acha que você vai chegar ali ganhando, lançando o curso, vendendo milhões e ganhando 5 bilhões. Ou que uma marca vai te pagar 10 mil reais para você fazer a propaganda. Não, exatamente. A gente tem uma pasta de amendoim, olha lá. E olha lá, ainda vão ficar putos ainda com você. Então, é assim. E a gente teve esse início, eu tive essa vantagem de poder trabalhar de graça, porque a gente fazia uma troca. Eu sempre falo isso para o Bruno e para as meninas na minha rede social, que eu trabalhava para caramba também. Porque eu trabalhava na rede social, que era pouco, bem menos do que eu trabalho hoje. E fazia toda a gestão da casa. Então, eu não... Eu fazia... Eu não gastava dinheiro fora de casa. Então, eu não fazia unha, não fazia cabelo. Quem fazia comida era eu. Quem limpava o banheiro era eu. Quem fazia... Passava roupa era eu. Tudo era eu. E esse trabalho também custa dinheiro. Então, eu trazia... Eu agregava valor à casa, de alguma forma. Além... Então, a gente fazia troca enquanto o Bruno trazia o dinheiro. Porque muita gente fala... Ai, mas você... Tem esse preconceito, né? Dona de casa, não sei o quê. Ainda mais agora que eu sou dona da empresa Casa Nova. Meu Deus do céu. Isso dá um trabalho. Porque tem que contratar funcionário. Tem que não sei o quê. Até quando você não faz o trabalho manual... Você, ainda assim, dá trabalho pra caramba, né? Dor de cabeça sempre, né? Exatamente. É... É... É...